De que serve viver tantos anos sem amor? Oh, se viver é juntar desenganos de amor? Oh, quem me ama? Ninguém quer, ninguém me chama de meu amor. Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém. Eu seria o enterro qualquer, sem saudade, sem luto também. Tua vida basta, eu sem ninguém. E quem me abraça não me quer bem. Ninguém... Ninguém telefona, ninguém... Ninguém me procura, ninguém... Eu grito e o eco responde... Ninguém me ama... Ninguém me quer... Nunca mais vou fazer o que meu coração... Ninguém me ama... 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 Até que eu não saí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti